Oi gente, o vídeo de hoje é apenas um vlogzinho do meu dia, eu espero que vocês gostem, então se inscrevam no canal, deixem o like e é isso, eu não tô falando muito porque eu não tô com vontade. Então né gente, nesse ano aqui o vídeo eu já tô literalmente pronta pra ir pra piscina, porque iniciou a tarde e eu literalmente, a primeira coisa que eu pude fazer foi isso, almoçar e ir pra piscina. E dessa vez eu vou passar protetor, viu, porque tava nem saindo aí, mas porque outra vez, misericórdia, eu fiquei tão queimada que pelo amor de Deus. AAAAAAAH! AAAAAAAH! E agora vamos lá pra piscina né gente, tem esse caminhozinho aqui, aí você vai pelo caminhozinho, depois você vai matando as gramas, mas tudo bem, e ali tem a piscina. E agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E agora vamos lá, vamos lá. Eu tenho a chance. Não, eu não tenho nada de ver o cinema. É legal, hein? Eu tenho, né? Agora é só tomar aquele banho né gente Porque o cabelo fica todo duro do que você está na piscina Se inscreva no canal Bom gente é isso Hoje eu vou finalizando o vídeo por aqui E ó tinha até esquecido de mostrar pra vocês Mas eu fui na padaria E é isso Muito obrigada por ter assistido até aqui Beijo beijo